O que você pensa, o que você sente por mim não é amor, é apenas desejo. É uma correnteira. Quando você quer cobrar alguém que está te devendo uma grana, eles ensinam isso. Você vai escrevendo meio suave no começo, você é um excelente pessoa e tal. Depois você fala assim, mas você é meio vagabundo. Sobe pelé de cabeça, sobe titi, sobe vavá, tem salsinha, alfácea. Meu amigo Corvinho dizia, há malas que vêm de trem. ZYR 45 198 Vilohertz, você liga e é só sucesso. Vai botar qualquer brava.